O mês de janeiro foi escolhido para conscientizar a população sobre a importância de manter uma vida equilibrada, frisando a saúde mental e emocional. Mas realmente, o que é o janeiro branco? Aqui no município de Rolim de Moura, a psicóloga Diene Nepomucemo aderiu a essa campanha. A campanha do janeiro branco, ela se iniciou em 2014 em Uberlândia e desde então ela tem se espalhado pelo Brasil e agora pelo mundo. É uma campanha que tem o objetivo de colocar os temas de saúde mental em máxima evidência. A gente quer poder falar de saúde mental antes que aconteça um adoecimento dessas emoções, antes que a pessoa tenha uma depressão, ansiedade ou algum transtorno dessas emoções. O janeiro branco também tem o objetivo de encorajar as pessoas a mudarem as suas vidas quando julgarem necessário. Para tanto, o janeiro branco é uma campanha que se relaciona direta ou indiretamente com tudo que é humano e fruto da criação humana e tem como objetivo prevenir. Para que a gente possa cuidar das nossas emoções, a gente precisa refletir um pouquinho sobre como é que está a qualidade dos nossos relacionamentos. Será que, como que está o relacionamento seu com seus filhos? Será que você tem tido tempo para se envolver, para brincar, para estimular, para colocar regras, colocar limites na sua criança? Isso é prevenção em saúde mental, porque como é que ele vai crescer um adolescente, um adulto futuramente? Será que ele vai conseguir lidar com as frustrações da vida? Será que como é que está o seu relacionamento com a igreja, com a sua espiritualidade? Seu relacionamento com esposo, esposa, com trabalho? Será que isso tem produzido saúde mental ou tem produzido adoecimento das suas emoções? Então, a gente já começa por aí. Quando a gente fala em prevenção, a gente precisa refletir sobre essas questões. E assim, a gente precisa estar próximo das pessoas que a gente ama, fazer coisas que a gente gosta, comer uma coisa legal que a gente gosta e que às vezes a gente está trabalhando tanto e não tem tempo para fazer, para estar ao lado das pessoas que a gente ama. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em todos esses cuidados. Eu, por exemplo, eu adoro cuidar de plantas. Então, se vocês olharem ao redor aqui, esse é um dos meus hobbies. Então, a gente precisa descobrir também as coisas que nos fazem feliz, que nos deixam alegres e investir nisso. E a gente não precisa de muito dinheiro para isso, para levar o filho para brincar na praça, para brincar com o seu cachorro, para cuidar de uma plantinha, para fazer uma visita para alguém especial. Você não precisa gastar dinheiro para isso e, com certeza, você evita de ter um adoecimento mental através de ações tão pequenininhas e que são tão importantes. O ideal é a gente sempre buscar se cuidar antes de que apareça algum sintoma de adoecimento das emoções. Geralmente, quando a pessoa já está adoecida, ela tem insônia, fica muito ansioso, muito preocupado, angustiado. E aí acaba agravando e levando ela a ter algum transtorno mental. A campanha, apesar de ter nascido pelas mãos de psicólogos ou psicólogas e possuir o espírito da psicologia, tem por objetivo conscientizar todas as pessoas do mundo a refletirem e todo mundo pode participar. A campanha do Janeiro Branco, ela é uma campanha que tem sido desenvolvida por psicólogos e por todos os profissionais da saúde e até mesmo aqueles que não são profissionais da saúde, como jornalistas, que são extremamente importantes nos ajudando. Qualquer profissional, qualquer pessoa, se quiser fazer parte dessa campanha, pode vir com a gente, pode procurar mais informações nas redes sociais. É só colocar lá Janeiro Branco no Facebook, no Instagram, que você vai encontrar maiores informações e até mesmo através de mim também, de N. Nepomucena, eu estou lá no Facebook e também através de psicólogos do Brasil inteiro, a gente está ampliando essa campanha. Eu quero até aproveitar a oportunidade para convidar vocês, na segunda-feira que vem, dia 28, às 17 horas, a gente vai ter um aulão de ritmos na Academia Performance, que vai ser o primeiro aulão do Janeiro Branco e toda a população de Rolim de Moura está convidada a participar, convidada a estar lá com a gente, cuidando da sua saúde física e também da sua saúde mental e lá a gente vai poder falar um pouquinho mais para vocês sobre a campanha também. bem.